do minicurso sobre microempreendedor individual, MEI, perante a legalização e suas rotinas obrigatórias, com o palestrante Faber Brum da Costa. Nós temos uma hora, exatamente uma hora de curso, isso incluindo as perguntas que vocês poderão mandar aqui pelo chat, conforme o Faber for falando, vocês podem mandar no chat, que depois eu organizo e pergunto para ele. A formação do Faber é em administração e ciências contábeis, ele é mestre em ensino de humanidade e linguagens, contador e proprietário do escritório FBC Contabilidade, e também professor no curso de ciências contábeis da FADISMA e tutor presencial da UNOPAR Rio Grande do Sul. O Faber acabou de me falar que está em Santa Maria, e nós estávamos falando que são as possibilidades que o remoto nos permite. Qual é o resumo do minicurso? O que ele vai abordar? O objetivo é trazer os principais conceitos sobre a legalização do MEI, juntamente com as principais obrigações perante os entes federais, estaduais e municipais, e com isso o minicurso tem como norteadores contextualizar de forma prática o processo de emissão do ICN-PJ, critérios sobre a legalização ao município e cadastro junto ao ISS-QN. Para as constituições de notas fiscais eletrônicas, critérios legais para exercer suas atividades, definições sobre ponto fixo e ponto de referência do estabelecimento. e também trazer uma abordagem prática de rotinas e obrigações dentro do processo de legalização e manutenção do MEI. Deixa eu só aceitar quem está entrando agora. Bom, só vou repetir então a informação, todo mundo já sabe, que durante a palestra do Faber, o minicurso do Faber, todos devem permanecer com o microfone desligado. Para a gente evitar problemas com a internet, a gente também pede que a câmera fique desligada, e só reforçando que as perguntas podem ser enviadas aqui pelo chat. Vamos tentar respeitar o nosso limite de tempo, porque para o Faber lá já são 11h34 da manhã, então a gente vai adentrar um pouquinho aí no horário de almoço dele. Faber, mais uma vez, quero dizer que é uma honra, um prazer recebê-lo remotamente aqui na UFR, e no nosso nono com o Assum, primeiro com o FACAP, nosso primeiro congresso integrado aí, de todos os cursos da FACAP, administração, ciências econômicas e ciências contábeis. Então, você fique à vontade, pode começar. Se você quiser já compartilhar a tela, fique à vontade. Eu vou desligar o meu microfone, então, pessoal. Então, tá. Bom dia, pessoal. Já fui apresentado pela professora Roseli, é uma satisfação enorme estar com vocês aqui, tentando passar um pouquinho do que a gente vive no dia a dia dos escritórios. Eu sempre gosto de falar que, normalmente, o contador, ele não consegue, ele não gosta muito de passar determinadas informações. E eu, por ter essa, a docência correndo no sangue, então, eu gosto muito de explicar tudo como é que funciona tudo direitinho. Até mesmo porque toda pessoa, todo microempreendedor ou qualquer outra empresa, ele tem que estar à par de tudo que está acontecendo. Então, é uma honra enorme compartilhar um pouquinho do que eu sei. Eu acho que a sistemática, professora Roseli, fica bem legal. Eu vou explanando dentro do tempo que a gente tem. E aí, depois, ao final, tu me repassa as perguntas. Caso eu não saiba responder alguma coisa, a gente busca informação, alguma coisa mais específica. Eu busco a informação e venho a responder vocês. Lembrando que o MEI, desde que tu abra, que tu configure um CNPJ, que tu crie uma pessoa jurídica, a gente trabalha nas três esferas. A gente trabalha nas esferas federal, estadual e a municipal. E cada cidade, cada região, e vocês estão no Mato Grosso, é diferente um pouquinho aqui do Sul, ela tem suas peculiaridades. E é isso que eu quero chamar a atenção do minicurso. É isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Claro que esse minicurso, ele está baseado em cima da fundamentação legal. E existe muito e muito material que vocês conseguem buscar via internet. Então, hoje, a gente tem a disponibilidade da internet e a gente consegue fundamentar o MEI, propriamente dito, essa forma de criar um CNPJ com bastante facilidade. Só que tem algumas coisas operacionais que ficam de lado. Então, eu vou compartilhar o meu material aqui com vocês e a gente vai conversando dentro dessa fundamentação teórica. Depois eu posso disponibilizar esse material sem problema nenhum. Se alguém for usar ele, desde que me citem, não tem problema. A gente vai trocando essas informações da parte teórica com a parte prática. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Depois vocês me respondem se não chegou ainda, se estão enxergando, se está passando os slides, se está tudo ok. Deixa eu ajeitar aqui. Eu não estou enxergando vocês agora. Vocês estão conseguindo enxergar o material que eu estou passando? Está ok, professora? O material é que eu fixei você. Eu acho que eu tenho que... Aí, aqui, pera. Só um pouquinho. Deixa eu descobrir como é que faz agora. Eu acho que eu vou botar a janela inteira que vai ficar melhor. Da mesma forma, eu não vou conseguir enxergar vocês. Peraí que é bom. Agora, eu acho que está ok. Eu vou botar a janela inteira aqui que aí vocês... A gente vai conversando. Isso, a gente vai ajustando aqui. Isso, perfeito. E só falta colocar no modo apresentação. Isso, eu já estou colocando, mas ele demora um pouquinho. Está tudo certo. Beleza. Então, uma definição de microempreendedor individual. O que é um MEI? Um MEI é um modelo empresarial simplificado. Isso. Então, sempre quando o pessoal me fala assim, mas um MEI é simples de fazer? Sim. A criação do CNPJ é um modelo simplificado. Só que dentro dessa simplificação, tem algumas obrigações que ficam... meio que obscuras, e a gente acaba pecando nesse modelo. O próprio... A própria propaganda, a própria mídia, elas nos levam a alguns determinados erros. Primeiramente, quando a gente trata um MEI por um modelo simplificado, e o MEI, ele não precisa, dentro das respectivas divulgações, de um contador. Na verdade, não é bem assim. O MEI, ele é um modelo empresarial simplificado sobre sua constituição. Ele não precisa de uma escrituração contábil. O que é uma escrituração contábil? A escrituração contábil é o registro dos seus custos, receitas, custos e despesas. De modo que esses registros, eles venham a ser disponibilizados em forma de balanço patrimonial, onde a gente analisa todos os nossos bens, direitos e obrigações, e um demonstrativo de resultado, onde a gente apure o lucro ou prejuízo dessa empresa. O MEI, ele está desobrigado dessa escrituração contábil, mas não de um controle de receitas, custos e despesas. É isso que a gente tem que trazer para esse minicurso como parâmetro. O MEI, ele é um modelo simplificado, ok, mas dispensa a escrituração contábil, mas não dispensa um controle de livro-cate. E na sequência, eu vou explicar para vocês por que ele não dispensa isso. Bom, a gente tem como base 2021 o faturamento do MEI de R$ 81 mil. Ele foi criado para facilitar a formalização de pessoas que trabalhavam de maneira autônoma. Muitas pessoas trabalhavam de maneira autônoma, sem o menor vínculo empregatício de contribuição. E aí ele foi criado para suprir essa necessidade, para que essas pessoas venham a se formalizar e venham contribuir, têm algumas obrigações e alguns direitos. O MEI foi criado quando? Ele foi criado em 2009, para tirar da informalidade pessoas autônomas e pequenos empreendedores. Então, é comum a gente ter pequenos empreendedores, onde eles confeccionam seus produtos, seus serviços, de modo que eles não tenham nenhum vínculo com uma empresa. E aí o MEI vem para tirar essa informalidade, ele vem para tirar esse conceito de autônomos em pequenas empresas que não são formalizadas, que não estavam formalizadas. É um tipo de empresa simples e que ajuda muito bem as necessidades de quem atua de forma autônoma. Isso, o MEI, ele realmente atende essa demanda. Por quê? Porque eu tenho uma empresa que fatura até 81 mil reais, essa empresa que fatura até 81 mil reais, ele tem uma tributação mais simplificada em um modo mais simplificado de traduzir essas obrigações que o CNPJ nos requer. O empreendedor passa a ter um CNPJ próprio, a gente tem uma descaracterização do CPF, então a gente passa a ter uma diferença entre as duas pessoas, a pessoa jurídica e a pessoa física, a pessoa jurídica representada pelo CPF e a pessoa jurídica pelo CNPJ. Dentro desses direitos, a gente tem a possibilidade de emitir notas fiscais e tem acesso aos benefícios da Previdência Social. Então é para isso que o MEI vem e o que ele proporciona dentro desse contexto da legalização. Sendo assim, o MEI é uma natureza jurídica, é uma empresa do tipo societário. É um MEI, ele tem simples modo, ele é fácil ter o acesso, ele tem um simples modo de legalização, mas ele é um tipo societário. Existe uma configuração societária sobre o CNPJ, sobre a natureza jurídica. A característica desse tipo societário, ele fica vinculado ao nosso empreendedor individual. Então hoje a gente tem um microempreendedor individual e se vocês observarem dentro de um CNPJ, de um cartão do CNPJ, ele tem a sua característica jurídica, natureza jurídica, societária, empreendedor individual. empreendedor individual. Dentro da regularização, o que acontece? As atividades econômicas de pessoas que trabalham por conta própria e não pode ter sócio. É uma empresa que não pode ter sócio. Não existe um MEI perante uma sociedade. É uma única pessoa. Dentro dessa pesquisa do SEBRAE, essa pesquisa foi feita em 2020, a gente tem, como dados da Receita Federal, que foi a maior ascensão, adesão, ascensão, de microempreendedores individual dos últimos cinco anos. Isso relacionado a 2002. O que aconteceu? Vocês devem ouvir, vocês devem ter ouvido na mídia, que a gente esteja dentro desse nosso período, dentro desse nosso espaço de pandemia, uma grande abertura de empresas. Muitas dessas empresas, elas estão relacionadas ao microempreendedor individual. Por que isso? Porque dentro desse nosso espaço de tempo da pandemia, dentro desse espaço de tempo onde ocorreu essa lacuna empresarial, onde muitos funcionários foram sendo demitidos, existiu uma busca enorme por fazer algo e não perder tempo de contribuição. Hoje, se a gente for olhar, a melhor forma e a forma mais barata de se contribuir para o INSS é com a legalização do MEI. Porque são taxas, são contribuições simplificadas e tu não perde tempo para tu te aposentar e perder os teus direitos com o ente federal referente à parte da previdência social. E ele é mais fácil que tu fazer uma contribuição, uma contribuição espontânea, recolher o INSS espontaneamente como autônomo. Então, existiu essa busca enorme. Com essa busca enorme, a gente vê uma enxurrada no ano de 2002 com problemas técnicos perante os MEIs. Por quê? Porque muitas pessoas abriram e acharam que era só abrir. E com isso, com essa abertura, com essa legalização desse MEI, muitas pessoas acabaram não pagando aquelas contribuições. Em 2000, julho de 2021, a Receita Federal do Brasil botou um ponto de partida para essa inadimplência referente aos MEIs. Por quê? Porque ela drasticamente cortou o MEI que não estava ativo com suas contribuições pagas e regularizadas até setembro. Depois ele prorrogou para setembro, existia a possibilidade de extinção do MEI e aquelas parcelas, aquelas parcelas em aberta, elas iam ser cobradas judicialmente. Dentro do nosso CNPJ e do nosso CPF, existe, não sei se o pessoal já ouviu falar, do ECAC. O ECAC é uma página na Receita Federal onde é disponível toda a nossa situação fiscal do CPF e do CNPJ. E quando parte dessa obrigação, dessas nossas obrigações deixam de ser feitas, ele gera um relatório de situação fiscal negativa, tanto para o CPF quanto para o CNPJ. E o que acontece com isso? Quando se trata atributos federais, essa inadimplência passa a constituir o CADIN. O CADIN é uma negativa da Receita Federal referente a atributos federais não pagos. Então, com a inscrição no CADIN, a gente não consegue fazer um financiamento no banco, a gente não consegue comprar uma casa, um apartamento, a gente fica restrito a esse registro no CADIN sobre operações financeiras. Com essa fusão do CPF e do CNPJ, os tributos estaduais, os tributos federais referentes ao INSS, e depois na sequência a gente vai estudar quais são, eles vão ser cobrados, eles estão sendo cobrados pela União. Assim ele vai para o CADIN, fica restrição. Como o CNPJ é a sua natureza jurídica, uma empresária individual, microempreendedora individual, o MEI, ele é a natureza jurídica, um empresário individual, ele vincula o CPF. E aí, perante essas restrições, a Receita Federal cobra a parte referente ao INSS, a contribuição do INSS. E se for uma empresa de serviço, o município se responsabiliza em cobrar o seu percentual referente àquelas contribuições mensais. Se for uma empresa de comércio, o Estado se responsabiliza em cobrar essa parte que é referente ao ICMS. Ao ICMS do Mato Grosso, ao ICMS do Rio Grande do Sul, ao ICMS de cada Estado. Mas por que está começando a empreender agora da preferência por um MEI? Por que a gente escolhe um MEI quando o pessoal que está começando a empreender? Ontem mesmo eu estava atendendo um cliente aqui no escritório e dentro das possibilidades que eu passava por ele, ele vem com a ideia da criação do CNPJ por MEI. Por quê? Porque ele é mais barato. Ele tem características jurídicas de uma empresa. Ele é uma empresa. Então o MEI se torna barato em relação às suas obrigações fiscais. Mas dentro dessas obrigações fiscais, a gente precisa entender que tem obrigações mensais e anuais perante essa empresa que é criada. Então eu trouxe para vocês aqui dois motivos. Um dos motivos que justifica essa procura é a praticidade com quem uma empresa nesse formato é aberta. Ele existe a praticidade. A gente abre o MEI muito rapidinho. Mas essa abertura do MEI rapidinho é a constituição do nosso CNPJ. a primeira parte da legalização da empresa. Outra razão é o recolhimento dos impostos. Ele é bem facilitado. Como eu havia falado para vocês, a gente tem parte que é referente à contribuição do INSS e parte que é destinada às empresas de serviços relativa ao ISSQN e às empresas de comércio ao ICMS. Como é que é feito isso? Essa arrecadação? Ele tem uma única guia que a gente chama de DAS. A DAS do MEI. É uma única guia que a gente recolhe e centraliza todos os tributos, desde que a empresa não tenha funcionário. Dentro da fundamentação legal, o que é um MEI? O MEI, a sigla já fala, microempreendedor individual. Uma única pessoa que resolve empreender cria uma natureza jurídica dentro de um modelo simplificado. Então, o microempreendedor individual trata-se de um modelo empresarial simplificado instituído pela Lei Complementar 128 de 19 de dezembro de 2008. com o propósito de facilitar a formatação das atividades e quem trabalha de maneira autônoma. Isso é o MEI e a sua fundamentação legal. O MEI é uma opção bastante interessante para quem deseja ter o seu próprio negócio. É. A gente já havia falado. Ele é uma maneira simplificada, ele tem obrigações simplificadas, mas não deixa de ter obrigações simplificadas. Então, quem resolve ter o seu próprio negócio, o MEI, precisamente precisa atender algumas exigências. Quais são essas exigências? A gente tem que ter ideia que o MEI, a legislação presente, que rege até o ano de 2021, o faturamento não pode ultrapassar os R$ 81 mil. Projeto de lei que está para ser aprovado, que estipula para o ano de 2022, um faturamento do MEI até R$ 130 mil. Mas a legislação presente, hoje, ela rege que o MEI pode faturar até R$ 81 mil anual. Então, quem tem uma estimativa de faturamento maior que isso, já não pode entrar no MEI. Ele já não tem essa adequação a esse enquadramento. Com relação à quantidade de funcionários, o MEI, o MEI pode ter um único funcionário. E as obrigações, elas mudam em relação a esse modelo simplificado que a gente tanto fala. essa única DAS, esse único recolhimento. Quando a gente tem um funcionário dentro de uma empresa com a característica de microempreendedor individual, a gente precisa fazer toda a parte legal, toda a parte da questão legal trabalhista que uma microempresa, uma EPP, uma empresa de pequeno porte, também tem. Então, o funcionário tem uma obrigação diferente. A gente tem que ter recolhimento de INSS do funcionário separado. O microempreendedor individual, ele tem uma carga um pouquinho, uma carga tributária um pouquinho diferente em relação a uma microempresa do Simples Nacional em relação à contribuição do INSS. E eu pego como parâmetro, dois parâmetros para exemplificar para vocês. que uma empresa de pequeno porte, uma EPP, está enquadrada no Simples Nacional, onde ele não está nesse regime simplificado, a gente tem isenção sobre o ISS dos funcionários. Por quê? Porque ele já está sendo pago sobre o faturamento. Um percentual sobre o faturamento do enquadramento do Simples Nacional, ele refere a esse INSS patronal. O MEI, ele contribui sobre um salário mínimo, é a contribuição mais forte sobre o INSS, sobre um salário mínimo, e esse um salário mínimo é sobre o proprietário, sobre a pessoa do MEI, quem constitui o MEI. Então, quando trata de funcionário, a gente tem, como base, no regime geral, 20% da folha de pagamento como contribuição patronal da empresa, do INSS. O MEI, ele tem uma redução de base de cálculo, está em 17%, de 17%. Então, a gente contribui perante ao ISS patronal, dentro da legalização de um funcionário que o MEI permite, mais 3%, 3% sobre o salário básico do funcionário. As obrigações perante ao fundo de garantia, você precisa recolher, precisa pagar férias, 13º, igualzinho uma empresa do Simples Nacional, uma empresa do regime geral, que a gente tenha como sua característica o regime presumido ou o lucro geral, dentro dos respectivos portos. Quantas atividades econômicas não pode ser MEI quem exerce atividade intelectual? Então, o Fáber, o Fáber é contador, o Fáber não pode ser MEI, eu exerço uma atividade intelectual, eu não posso ter um MEI como característica jurídica, como, eu não posso ser microempreendedor individual. Da mesma forma, um médico, um engenheiro, um dentista, um advogado, psicólogo, quem exerce qualquer tipo de atividade intelectual não pode ter sua característica empresarial, um microempreendedor individual. Além desses pontos extras, exigências que o MEI tem, para abrir uma empresa, para abrir um MEI, o que eu tenho que tomar como norte? Eu não posso ser sócio de outro negócio, sendo aberto, eu tenho uma empresa de responsabilidade limitada, onde eu tenho 5% da característica da empresa, eu não consigo abrir um MEI, a própria plataforma T-Tranca, não passa para a parte de legalização empresarial, então, você não pode ser sócio, você não pode ter outra empresa aberta no seu nome, bom, eu tenho uma empresa usando o meu nome e eu sou um empresário individual, como característica, eu não posso constituir o MEI. Também, eu não posso participar de outro negócio, seja sócio ou como administrador, se eu for administrador e sócio de um outro negócio, eu também não posso caracterizar o MEI, o processo ele não finaliza, ele não conclui a abertura do MEI, ele trava no MEI. Acontece muito, muitos clientes, eles virem abrir o MEI, abrir o seu microempreendedor individual, tá, e eles não conseguem, o escritório, ele acaba não consegue abrir, tá, e muitas vezes eles já tentaram antes, e aí, dentro dessa parte, a gente vai para, vai descobrir que ele tem uma outra empresa no outro nome. O que que acontece? Muitas vezes empresas inativas. O que que precisa fazer? A gente precisa fechar essa empresa, essa outra constituição empresarial que ele tem, para depois configurar as características da abertura do microempreendedor individual. Como é que a gente abre o MEI? Como é que eu consigo abrir? Como é que é essa parte de legalização? Vocês devem estar se perguntando, poxa, mas o Faber colocou lá no seu objetivo trazer isso para a prática. Realmente, é isso que a gente vai formalizar dentro desse minicurso. Tentar trazer essa fundamentação teórica para dentro da prática. E a gente vai fazer. Só que vocês precisam entender, a gente precisa entender como é que funciona esses principais conceitos. Então, para que a gente registre um MEI, a primeira questão a ser considerada é a área da atuação. Bom, a gente já viu no slide anterior que eu não posso exercer atividade intelectual como MEI. Eu não posso constituir um MEI sendo atividade intelectual. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender qual é a atuação. O que eu vou, que atividade eu vou fazer? Para que a gente descubra isso, em uma busca geral na internet, no SEBRAE, a gente tem tabelas de classificação de atividades que são disponíveis para o microempreendedor individual. Então, a gente tem que descobrir a atuação, porque partindo da atuação, a gente consegue abrir, a gente consegue a formalização do MEI ou não. Primeiro passo, o que a gente primeiramente faz para abrir um MEI? A gente precisa ter o acesso ao portal do empreendedor. E aí, eu falo para vocês tomarem muito cuidado em relação ao portal do empreendedor. Na verdade, não ao portal do empreendedor. Se vocês estiverem no computador agora e vocês colocarem abrir um MEI, primeiramente vai abrir um anúncio sobre portal do empreendedor. Dentro dessa nossa legalização, dentro dessa nossa parte do MEI, a gente tem alguns sites que não são os que a gente deve abrir o MEI. Acontece muito aqui no escritório, algum cliente liga e me pede Faber, eu não paguei aquela taxa de abertura do MEI. ele só vai abrir depois que eu pagar? Na verdade, o microempreendedor ele não tem taxa nenhuma que é cobrada sobre a abertura, sobre a formalização. E dentro desses sites disponíveis na internet, a gente tem alguns sites que direcionam a um pagamento. E quando tu preenche os dados, tu bota telefone, e-mail, e eles ficam te cobrando, te cobrando essa parte sobre a abertura que na verdade não existe. Por quê? Porque tu não tá no lugar certo. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a esse quesito internet. Onde é que eu abro o MEI? Portal do Empreendedor. Portal do Empreendedor vai te dar acesso direto a um link da rede SIM, que é o sistema de abertura DCNPJ junto com a Receita Federal através de uma senha no GOV ou que tu vai precisar do teu CPF. Então hoje todos os serviços perante Receita Federal, toda essa questão formal, federal, estadual e municipal, a gente tá precisando dessa conta e essa senha no GOV. E com ela tu vai conseguir através do teu CPF e a tua senha entrar nessa rede SIM, que é a formalização do teu CNPJ perante a Receita Federal e dentro dessa formalização do MEI tu vai escolher as tuas atividades, vai botar os teus endereços, vai botar a questão, toda a tua questão jurídica, a conceitualização da tua empresa perante ao órgão federal. Esse desfecho dessa parte legal, desse preenchimento de dados, ele tem que seguir alguns parâmetros, os parâmetros referentes à legislação municipal, porque quando vocês forem fazer o cadastro, depois eu vou falar um pouquinho sobre cadastro perante a prefeitura, ele tem que estar igual ao que vocês vão disponibilizar de informação para esse ente municipal, senão vocês não vão conseguir fechar, é que nem dois e dois não são quatro, dois e dois são três, então para não perder tempo, tem que tomar como base algumas informações que a gente vai falar também na sequência, então cria senha, depois vocês tem que seguir as instruções, as etapas que elas vão sendo solicitadas, definição de atividade, como eu já havia falado, a gente precisa configurar todos esses dados, para que fique tudo certinho, e quando a gente termina essa formalização das informações, a gente consegue o nosso certificado de micro empreendedor individual, e um dia depois a gente em consultão cartão do CNPJ na Receita Federal, a gente baixa o cartão do CNPJ. Bom, eu já havia falado assim, para vocês, mas eu gosto de trazer alguns exemplos mais práticos, o MEI ele fatura 81 mil reais anuais, isso dá 6.750, isso tem que ser cuidado, a gente não pode perder o foco sobre esses 81 mil reais, esses 6.750, por mês, um pouquinho menos no mês, um pouquinho mais no outro, mas ele não pode atingir anualmente mais que os 81 mil reais, tá, dentro desses nossos limites, aqui tem um exemplo de 6 meses de atuação, quanto que o MEI pode faturar? 40.500, 4 meses proporcionalmente, tá, e a gente vai montando essas informações numa declaração anual, tá, é bem importante que o microempreendedor individual tenha em mente que uma vez que ultrapassa esse teto, tá, ele está obrigado a migrar para outro regime empresarial, por isso que eu disse que a gente não pode se descuidar nunca desse faturamento, os 81 mil reais, tá, dentro desses limites que ultrapassem, a gente também tem que tomar cuidado, por quê? porque se o limite for até um teto de 20% dos 81 mil, eu tenho características que vão modificar a base de cálculo dos meus tributos, se eu tenho um excedo acima de 20%, eu tenho outra denominação de característica, tá, o que que acontece quando a gente ultrapassa os 20%, tá, quando eu tô ultrapassa os 20%, tá, na última DAS do mês, tá, do ano, do exercício, a gente vai ter que recolher esse excedente, perante a tributação do simples nacional, tá, então no mês de janeiro do ano subsequente, ao emitir, tá, essa guia de DAS complementar sobre o valor total ultrapassado, a gente recolhe com base nas tabelas do simples nacional, esse excedente, tá, quando tu ultrapassa, mesmo que seja em 20%, automaticamente tu já tem que impedir o desenquadramento do MEI, no ano subsequente, tu já não é mais MEI, acabou, acabou o MEI, tu já exerce um, as suas atividades como característica de simples nacional, contributação de simples nacional, tá, forte microempreendedor, tá, mas tu já sai fora do MEI, e ali, dali pra frente, tu começa uma nova vida, não mais com aquela carga tributária tão simplificada, que a gente fala que é um dos benefícios do MEI, mas uma carga tributária relacionada ao MEI, dentro de suas tabelas e anexos perante o serviço, tá, quando tu desenquadra um MEI, tu tem que fazer uma alteração junto a junta comercial, pra acertar essas características, e até propriamente o nome da empresa, tu tem que tirar o CPF do, 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 do nome, tá, e formalizar o teu requerimento de empresário individual, ou uma sociedade empresária, que até o entanto, tu tem o que? um certificado de micro empreendedor individual, tá, a gente precisa providenciar essas mudanças do micro pra uma MEI, ou uma EPP, dentro de suas características societárias, que é empresário individual, uma sociedade empresária. Muito cuidado quando tu ultrapassa o limite de 20%, por quê? Porque quando tu ultrapassa o limite dos 20%, tu já tem o desenquadramento, imediato, tu já tem que fazer o desenquadramento imediato, dentro daquele processo que é até os 20%, tá, a gente precisa escolher dentro do tipo da empresa, aqui também, se é uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, e fazer a migração. O que que muda em relação ao cálculo do tributo? Lembram que lá no começo eu falava pra vocês que a gente tem uma tributação simplificada, que a gente paga o nosso INSS, tá, e se é comércio ICMS, e se é serviço ISSN, quando tu ultrapassa esses 20%, tu tem que desenquadrar a tua empresa, fazer os ajustes perante junta comercial, tá, e a Receita Federal do Brasil, e recolher via DAS o ano anterior todo em relação à tributação do Simples Nacional. Ela começa numa empresa de serviço em 6%, e uma empresa de comércio em 4%. O recolhimento ele vem desde o início do ano, o ano que tu ultrapassou os 20%. Então, quem cuida de MEI, se são vocês, se vocês trabalham em algum escritório, a gente tem que nunca desatentar a esse excesso de faturamento do MEI, porque se não ultrapassou os 20% e tu ultrapassou os 80 mil, tu vai desenquadrar. Recolhe a diferença, tudo bem. Agora, quando tu ultrapassa os 20%, tu tem que recolher aqueles tributos referentes a todo ano calendário em regime de Simples Nacional, dentro dos respectivos percentuais da sua atividade. Quem é que pode abrir um e-mail? A gente já falou que todo empreendedor informal pode abrir um e-mail desde que não esteja sócio de uma outra empresa, não faça parte da administração e que não tenha uma outra empresa individual no nome. Dentro das características do CNPJ, a gente pode trabalhar em questão das suas atividades. A gente pode ter uma única atividade, ou até 16 atividades. Então, sempre quando a gente abre um CNPJ, a gente tem a atividade primária, a principal do negócio e suas atividades secundárias. Então, a gente pode chegar até 15 atividades secundárias, uma primária e uma secundária. exemplo de atividade. Aqui tem um CNI, é o código da natureza da aplicação da sua atividade. Cabeleiro, manicure, pedicure. Atividade secundária, atividade de estética e outros serviços cuidados da beleza. Quem não pode ser MEI, conforme mencionamos, a gente já havia falado isso, não pode ser MEI profissional que exerça alguma atividade intelectual. Nessa condição são profissionais contadores, dentistas. quais são as atividades permitidas? Aqui eu trouxe algumas, que são cabeleireiro, manicure, comércio de artigos vestuários e acessórios, promoção de venda, lanchonete, casas, deixar e suco, fornecimento de alimentos, preparos, instalação de manutenção elétrica, atividades de estética e outros. Esses aqui podem ser MEI. Existe uma muita confusão nessa que eu falo aqui para vocês. Opa, deixa eu voltar ali. Promoção de venda. Existe muito representante comercial que exerce uma atividade intelectual que está com característica de promoção de venda. Representante comercial não pode exercer atividade de promoção de venda, são distintas. E aí existe uma engembração no nosso português aqui do Rio Grande do Sul e determinados profissionais acabam abrindo um MEI como promoção de venda para exercer atividade de representação comercial. Não pode fazer isso. A gente tem que tomar um cuidado muito grande em relação a essa questão da atividade. Qual o custo para abrir o MEI? Que custo a gente tem? Para abrir o MEI não custa nada, ele é gratuito. A questão do CNPJ. Quais são as despesas? As despesas apenas com pagamento mensal do Simples Nacional, da simplificada do MEI. Independente do valor de nota que você emite no mês ou não emite. A gente paga somente aquele valor mensal. O valor mensal tem como base 2020 e quando muda o salário ele muda. Agora 2022, 2021 aqui com base em 2021, quando mudar o salário de 2022 ele vai mudar, que é 5% do valor do salário mínimo, relacionando 1% para empresas de comércio, 1 real para empresas de comércio, acrescido de 1 real para empresas de comércio e 5 reais para empresas de serviço que é o imposto sobre serviço. Então a taxa hoje é de 56 reais para a empresa de comércio e para a prestação de serviço está 61 reais. Como é que a gente faz o pagamento? A gente emite uma DAS no portal do empreendedor. Eu sempre digo e sempre direciono que existem muitos aplicativos que trazem essa possibilidade de pagar online e gerar essa DAS. Entre dentro do portal do empreendedor dentro do Simples Nacional e aí é interessante fazer uma busca Simples Nacional na internet já vai abrir o portal do Simples Nacional. No lado esquerdo a gente tem a aba do Simples Nacional e do lado direito a gente tem a aba do MEI. Entra no MEI e ali tem todas as características todos os serviços que a gente pode relacionar ao microempreendedor individual. Desde a criação do código do Simples Nacional para que tu venha precisar dele para fazer um ajuste dentro das tuas características do teu CNPJ. E era DAS por ali? São duas obrigações que está desvinculada ao código de acesso ou o código do GOV. Que são o que? A geração da DAS e a geração da declaração anual. Nesse documento ele já está incluído ali a questão do INSS o ICMS para comércio e ISS para serviço. A gente já tem essa vinculação ali aos percentuais e ele sai numa guia única. Aqui fica a questão dos valores do ICMS. Obrigatoriedade do MEI emitir nota? Isso é uma grande pergunta e um grande questionamento. O microempreendedor individual ele não tem obrigatoriedade de emitir nota para a pessoa física. Mas para a pessoa jurídica sim. Então, eu microempreendedor individual eu vendo para a pessoa física eu não sou obrigado a emitir nota. Eu vendo para a pessoa jurídica eu sou obrigado a emitir nota. Como é que eu formalizo essa nota? Ah, no comecinho do nosso minicurso eu falei para vocês que a gente tinha a gente tem três esferas. Toda empresa tem três esferas. Algumas elas vão se amenizando elas vão se escondendo dentro desse contexto empresarial e outras elas vão se abrindo. Então, a gente tem a nossa esfera federal, estadual e municipal. Quando eu abro o MEI eu estou matando eu estou atingindo a minha esfera federal. É a nível federal que eu estou abrindo o MEI. Eu posso abrir um MEI aqui no Rio Grande do Sul e levar lá para o Mato Grosso, lá para a Rondonópolis. Da mesma forma vice-versa. Eu posso abrir um MEI aqui e exercer atividade aqui. Perfeito. Eu não sou obrigado a tirar nota mas se for por uma pessoa jurídica eu sou obrigado a tirar nota. O MEI quando eu tiro uma nota de serviço eu tenho que seguir o ente municipal. Quando eu sigo esse ente municipal eu tenho que fazer o registro perante a prefeitura para que libere o meu cadastro e esse cadastro venha disponibilizar uma nota fiscal eletrônica para que esse MEI consiga tirar nota. Quando eu sou comércio automaticamente a receita estadual de cada estado ela tem o emissor de nota bolsa e possibilita que sem esse cadastro na prefeitura eu consiga tirar essa nota fiscal de venda de produto seguindo ao ponto que com o código de acesso aqui do Rio Grande do Sul e aí é uma peculiaridade que fica para vocês ali do Mato Grosso que eu não conseguiria responder agora teria que fazer uma busca esse código de acesso à Secretaria da Fazenda essa nota avulsa ele possibilita tirar uma nota até 10 mil reais aqui no Rio Grande do Sul fora isso eu preciso entrar com o certificado digital que é a senatura eletrônica perante ao CPF ou ao CNPJ tá dentro das direitos pessoal já estou terminando eu vi que alguém chamou mas eu não consegui enxergar eu estou com a tela tapada eu já estou concluindo aqui foi eu foi eu mas tudo bem eu aguardo eu já estou concluindo aqui tá eu já estou cuidando o nosso horário tá dentro dos direitos do microempreendedor individual tá o que a gente tem direito a gente tem uma aposentadoria por invalidez ou por idade auxílio doença salário maternidade pensão por morte para os familiares desde que tenha 12 contribuições mensais tá além dessas obrigatoriedades além disso o microempreendedor também tem direito a toda a atenção do CNPJ a gente consegue essa facilidade na hora de abrir a nota dispensa de alvará isso depende de cidade para cidade a gente tem uma lei de liberdade econômica de novembro outubro de 2020 que tem essa lei de liberdade econômica que disponibiliza disponibiliza a dispensa do alvará mas essa lei tem que seguir normas municipais tem cidades que tem dispensa do alvará de localização para o microempreendedor individual e tem outras cidades que não tem aqui em Santa Maria a gente tem uma lei municipal uma lei complementar uma lei um decreto de lei municipal que dispensa tá tem determinadas cidades que não tem que você tem que fazer o cadastro tá acesso facilitado a crédito bancário declaração simplificada é um segundo ponto que eu falo pra vocês fora essa obrigação mensal a gente precisa fazer essa declaração anual que a gente declara o faturamento permissão para emitir nota fiscal desde que eu cumpra todos os processos perante a nota fiscal de serviço e a nota fiscal de venda possibilidade de abrir uma conta pessoal jurídica e eu indico que todas as pessoas que tem o MEI tenham a obrigatoriedade quem abrir o MEI ele pode ser encerrar a qualquer momento tá ele encerra a qualquer momento tá tem que encerrar o MEI senão fica aquele passivo daquelas obrigações lá aquelas DAS mensais então precisa-se encerrar esse MEI tá precisa fazer a declaração da extinção anual tá voltando aqui um pouquinho antes aqui então como premissas gerais abre o MEI segue-se as obrigações estaduais e federais e municipais dentro dos seus respectivos registros como obrigação principal é a emissão da DAS de contribuição tá e por final anualmente a declaração anual procurem a ter a disponibilizar um registro tá dessas desse controle do livro caixa de receita custos e despesas para que isso não venha a afetar no na declaração do imposto de renda pessoa física e por final eu deixo agora eu respondo as perguntas duas frases a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo tá o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito por que que eu deixo isso? eu abri um pequeno leque a gente fosse trabalhar sobre MEI a gente trabalharia a nossa manhã inteira a nossa tarde inteira tá então eu criei algumas informações para que venha despertar para vocês esse interesse para a informação aí a gente vem a buscar essa informação mais concreta através de uma consultoria de um contador ou de uma consultoria de um profissional da área professora Roseli eu já estava cuidando o horário aqui mas não tem como menos tempo a gente acaba não conseguindo né eu sei bem como é não eu só ia perguntar para você se tudo bem avançar um pouquinho porque mas não vai precisar né porque nós temos várias perguntas não tem problema pode avançar sem problema para mim não tem problema então tá eu posso começar com as perguntas? pode lembrando ao pessoal que pode acontecer alguma peculiaridade perante a região de vocês que eu não consiga responder mas depois eu entro em contato com o pessoal e a gente disponibiliza essa resposta tá bem? Ah não tudo bem eu só vou mandar novamente aqui porque já perguntaram né a lista de presença a lista de presença é a mesma que está aqui para avaliar o mini curso tá onde vocês colocam inclusive o e-mail de vocês tomem cuidado para não colocar o e-mail errado para depois não ter problema Faber eu anotei aqui foram feitas várias perguntas aqui no chat e eu copiei num documento então eu vou te fazer por ordem de chegada as perguntas tá e aí tem uma minha também mas que ficou aqui na ordem também a primeira pergunta enviada foi a do João Paulo Moreira ele perguntou qual é a melhor forma de negociar a dívida dos tributos do MEI bom como é que é o nome dele João Paulo isso é o João Paulo João Paulo é o aluno de administração né João Paulo tá João a gente tem a possibilidade de renegociar todas aquelas dívidas atrasadas tá então assim a Receita Federal do Brasil como eu falava lá no comecinho do nosso mini curso ele disponibiliza prazos e maneiras de parcelar tá quando vocês entram lá no depois fica a dica entre lá simples nacional onde vocês vão entrar no lado direito microempreendedor individual vai abrir uma aba lá no meio vai ter um um quesito vai ter um um ponto que vai tratar sobre parcelamento com o código de acesso código do GOV tá vocês vão conseguir acessar aquele parcelamento automaticamente a gente pede esse parcelamento de toda a carga tributária tá lembrando que esse parcelamento ele só pode ser feito depois do encerramento da declaração anual tá vamos dizer que eu tenho dívida de 2018 2019 2020 no momento que eu faço a declaração tá dos respectivos anos eu já tenho como possibilidade parcelar esse MEI lá nesse ícone que eu te mostrei essa parcela ela tem parcelas mínimas ali se não me falha a memória parcela mínima em relação ao valor e aos prazos tu não tem como escolher tá eles que vão ter definir aquilo lá o máximo são 36 vezes quando no momento que tu pedir o parcelamento ele vai ter listado todas as os teus débitos tá e aí tu formaliza ele e ele vai te mostrar quantas parcelas de quantos reais vai dar tá aí tu formaliza aquilo ali tu já tem que emitir a DAS no primeiro momento a DAS de confirmação ela vem com dois dias tu paga aquela DAS tá e aí já efetiva o teu parcelamento se tu não pagar não efetiva tá quem tinha a dívida atrasada a Receita Federal tinha dito e eu falei pra vocês alguns quesitos lá no início da palestrinha que o que que acontecia a Receita deu até julho e depois passou pra setembro prazo máximo pra regularizar isso tá quem não fez isso e quem tem provavelmente a União ela já tá ajuizando alguma coisa pra ter cobrado a questão do INSS a parte do INSS e o que refere a questão do serviço a Prefeitura da sua cidade vai ter cobrado se for comércio a Secretaria da Fazenda do Estado vai ter cobrado a parte e com o risco de exclusão de trancauto do CNPJ tá então tem que tomar muito cuidado em relação a isso por quê? porque já aconteceu aí tem que dar uma procurar um profissional que consiga olhar e consiga entender ver pra ti essa situação como é que ela qual é o desfecho dessa situação tá bom? acho que respondi João qual que é o prendo o grito aí? acho que respondeu Fábio era a segunda pergunta você disse que pro ano que vem o limite de faturamento do MEI vai pra 130 mil aí quem quem está no simples vai poder migrar pro MEI? vai poder fazer essa eu não sei se eu uso a palavra vai poder andar pra trás? pode sim só que assim ó vamos voltar um pouquinho existe um projeto de lei que passaria a 130 mil oficialmente ainda não tem nada vamos dizer que esse projeto de lei seja aprovado toda a empresa ela pode migrar tanto pra frente na verdade não seria a professora Roseli não seria migrar pra frente ou pra trás são escolhas de regimes tributários tá então dentro do nosso regime tributário a gente tem algumas limitações do MEI tá mas não seria um migrar pra frente ela se enquadra nesse momento naquela situação naquele formato toda empresa ela pode pedir adesão tanto ao simples nacional tá e o MEI ele é uma simplificação do simples nacional tá ele pode pedir essa adesão em janeiro somente em janeiro de cada ano tá então janeiro eu tô no simples nacional hoje desde que eu não tenha alguma atividade impeditiva tá eu não tenha dentro daquelas que o material disponibiliza depois eu vou disponibilizar pra vocês passar pro pessoal desde que ele não tenha nenhuma atividade impeditiva alguma situação impeditiva em janeiro ele pode pedir a migração pro microempreendedor individual é essa foi a minha pergunta tá o Euron Júnior Alves Pontes ele tá perguntando aqui porque que é tão difícil empreender no Brasil muitas as respostas né Fábio mas como é que é o nome dele? é o Euron Euron Pois Euron eu te digo que é complicado tá a gente vem num processo de melhoria tá a gente vem num processo de simplificação mas ela ainda é muito complicado o que que eu te digo muitas vezes esse processo de empreender o empreendedor ele acaba complicando não botando culpa tá Euron não é isso a gente acaba procurando o que que acontece pagar eu não gosto de pagar a gente levei meus notes pra assessoria pra assistência pra dar uma ajeitada conta neles que chega um tempo de uso ele vai tendo manutenção aí quando eu recebi a conta lá eu não gosto não gosto de pagar acho que ninguém gosta tá o que que acontece se eu for ficar configurando um note tá se eu for ficar configurando um computador eu vou perder muito tempo até que a internet ela nos possibilita a fazer esse processo a entender tá mas eu perco muito tempo então muitas vezes por não querer o empreendedor não querer desembolsar um determinado valor acontece que a gente quer começar a fazer esses processos por si só a gente quer abrir um MEI e não pagar nada quando a gente começa a andar numa praia que tu não conhece tudo fica mais difícil tudo tá e é essa visão que a gente tem tá essa visão que a gente tem de complexidade de negócio se você me perguntar hoje Faber abrir uma empresa é difícil vou te dizer que não vou te dizer que tem alguns quesitos que a gente tem que responder e que em tantos dias eu vou te fornecer o teu CNPJ e em tantos dias eu vou te fornecer o teu alvará pra mim abrir uma empresa eu vou te dar um prazo de 30 dias e eu vou te entregar tudo prontinho é difícil Faber não, leva tempo mas não é difícil tá então é a gente cria essa bagunça na nossa cabeça que é difícil eu te digo mais já foi mais difícil já foi hoje tá bem simplificado a internet nos proporciona isso vamos pegar um exemplo professora por mim não tem problema me estender tá eu tô de bom grato aqui com vocês e de coração eu é que tenho eu é que tenho limitação de tempo porque eu tenho outra reunião só tenho a pausinha pro almoço mesmo e eu tenho uma reunião de colegiado logo depois tá então continuando a gente pode seguir é a gente pode seguir mas só pra pra contribuir ali na pergunta do Euron né eu acho que o abrir né o negócio formalmente realmente não é difícil né é tranquilo pode demorar um pouquinho mais é tranquilo o difícil depois é se manter no mercado então são coisas distintas né enquanto enquanto empreendedor porque tem muita gente que nem perfil tem pra isso e acaba empreendendo e depois acaba entrando em negócios com o custo mais alto do que aquilo que foi previsto né então o problema maior pra empreender no Brasil não é o processo legal de abertura mas sim o processo de gestão de se manter depois no mercado de não morrer ali logo nos primeiros seis meses ou no primeiro ano né o difícil é ultrapassar ali do período de cinco anos que é considerado o prazo de consolidação da empresa esse é o grande desafio e aí há uma série de questões envolvidas mas é um outro minicurso pra falar sobre isso né isso o que que acontece a gente tem o pessoal da administração sabe bastante a gente tem o produto nasce cresce e depois morre então tem essa maturação mas desde que vocês procurem um profissional de confiabilidade ele vai fazer vai fazer a abertura a parte de legalização vai dar todas as instruções pra vocês bem legal tá também saindo de um cliente que abriu uma empresa agora antes de vir pro curso tá e aí eu tava explicando pra ele ah tem o estoque a gente vai discutindo então o grande segredo em qualquer profissão hoje se a gente for num médico a gente precisa num médico da área que entenda por num dentista dentista uma faculdade a gente procura a Devononópolis aqui do sul a gente procura instituições e profissionais que a gente conhece e que tem algum respaldo beleza professora pode tocar a outra pergunta é do Ronaldo ele pergunta se uma pessoa com o MEI aberto pode trabalhar como funcionário de carteira assinada em outra empresa pode nada impede nada impede a outra pergunta é da Alice Medeiros existe algum aplicativo que auxilie o MEI a gerir suas despesas existe alguns aplicativos pagos tá eu digo pra vocês que não precisa tanto tá eu acho que uma própria planilha no Excel eu nem vou falar um caderno porque a gente já não a gente não precisa baixar tanto assim uma própria planilha no Excel tu consegue gerir a tua empresa desde que tu controle e tu tenha uma ideia do que são receitas, custos e despesas tá então tu consegue gerir agora existe alguns softwares que proporcionam mas softwares softwares pagos aí depende de cada um se quer gastar um pouquinho mais ou não eu tive que aumentar o meu volume aqui no último porque tá caindo uma chuva tô aqui na universidade e tô tá me atrapalhando um pouquinho ouvir vocês tá então se eu aumente eu acho que eu consigo puxar um pouquinho não é você eu tô eu tô ouvindo bem só explicando mesmo que eu aumentei o meu por conta disso mas eu tô te ouvindo assim eu tô te ouvindo a Daiane Santos ela é MEI e ela fez seis perguntas a primeira delas eu e meu companheiro temos um MEI quando oficializarmos nossa união em cartório o MEI para nós será cancelado ou terá alguma alteração? não ele é um microempreendedor individual é dela se é dela ou dele permanece o nome dela não vai ser cancelado de forma nenhuma a segunda pergunta da Daiane quando criamos o MEI toda a movimentação que é realizada via CPF conta no valor do MEI ou ambos ficam separados? eu oriento que MEI crie uma conta pessoa jurídica uma PJ uma conta no banco e comece a segregar separar por quê? porque essa essa entrada de recurso da empresa por mais que seja simplificada ela tem uma outra origem um CNPJ e essa origem essa destinação origem e destinação ela isso princípio de identidade ali o Ramon princípio de identidade para não ferir como sempre perfeito para quem não lembra o princípio de identidade é quem reporta a informação contábil quem reporta aquela informação é a entidade CPF é o que eu recebo da minha pessoa jurídica tá então eu tenho meu PJ e o que eu recebo o que eu retiro daquele PJ para o meu CPF são as minhas receitas tá então tem que cuidar isso para não misturar então todo MEI abre uma PJ e movimente as transações da empresa dentro daquela PJ com retiradas mensais mas que isso fique registrado para que depois o profissional consiga fazer uma declaração do imposto de renda com mais exatidão para vocês além dessas questões fiscais como o Ramon lembrou aqui MEI é uma empresa é uma empresa e para você não se perder financeiramente ali nos seus custos e entradas você tem que separar o que é empresa do que é pessoa física porque senão vai se perder como todas as outras independente do porte ela pergunta ainda para a movimentação MEI é indicado usar conta bancária PJ você já respondeu né que sim de janeiro a novembro a movimentação em valores ultrapassou o valor de pessoa física em dezembro foi criado então o MEI como fica os valores que foram movimentados entre janeiro e novembro para a declaração peraí eu não entendi a pergunta dela porque assim ela disse assim pode falar profissional ela disse que de janeiro a novembro eu estou entendendo que seja movimentação bancária aqui deve ter ultrapassado o valor 28.552 ela falou o valor de pessoa física né em dezembro foi criado o MEI como fica os valores que foram movimentados então nesse período de janeiro a novembro para a declaração bom o que tu movimenta na conta tu tem que justificar perante as tuas receitas tá então o que que acontece entrou 20 entrou 30 mil reais 35 mil reais 35 mil reais na minha conta PJ quando eu for declarar na minha conta pessoa física quando eu for declarar esse imposto de renda pessoa física é duas coisas distintas o meu cpf e a minha PJ quando eu for declarar meu imposto de renda pessoa física eu tenho que mostrar a origem desse dinheiro que entrou na minha conta onde é que ele entrou até os 28.500 o teto do imposto de renda limite 1558 quebradinho o que que acontece a receita não cuida o que ultrapassou isso a receita já fica de olho tá pô mas entrou na conta do Faber e ficou 50 mil reais onde é que está essa receita na declaração anual não tem aí eles vão te chamar eles podem te chamar para te explicar tá tá mas parte desse recurso entrou da empresa sim o MEI tu pode lançar as tuas retiradas seguindo um critério de presunção que eu não vou entrar nesse detalhe senão a gente vai se estender bastante de presunção em relação aos teus ganhos faturei 81 mil reais parte desse dinheiro desse dinheiro eu posso contabilizando receitas custos e despesas eu posso jogar como receita tributada no imposto de renda e receita não tributada seguindo o princípio da presunção do MEI tá mas ela tem que ter uma origem essa receita no CPF dele tá o Ramon precisa consulte um contador precisa consultar um contador da tua região para que ele analise a tua situação tá porque senão pode complicar é a professora Ramon também sou contador viu ela pergunta o custo de um contador para o MEI depende de cada região quer dizer o que que eu cobro aqui eu sou caso pra caramba o senhor é contador também professora ele é a região aqui depende em torno de 150 350 mensais aqui na região é é possível a alteração dos quinais em nome da empresa a partir do que o MEI a partir do MEI que já está criado sim lembrando que o nome da empresa o nome empresarial é o nome Faber Brun da Costa acrescido do meu CPF o que que tu pode mudar tu pode escolher pode escolher e pode mudar o teu o teu nome fantasia beleza aí as atividades desde que siga o critério uma atividade principal mas que em secundárias tu pode mudar tu pode mudar a hora que tu precisar desde que tu cuide os três entes as três esferas eu mudei o CNPJ eu tenho o meu cadastro na prefeitura eu tenho que fazer alteração na prefeitura o estado ele já é meio que automático para as empresas de comércio e a responsabilidade do estado da secretaria da fazenda cada estado é o que? a emissão da nota de comércio avulsa ele fica limitado a isso mas a prefeitura tu precisa cuidar essa questão o Rafael Gonçalves da Silva pergunta dentro dos limites tem limite de compra para revenda também no CNPJ do MEI e qual é? eu posso comprar material de consumo nesse CNPJ também? pode mas tem que cuidar né? tu não vai vender 81 mil reais e comprar 300 aí não tem lógica né? tem que cuidar os detalhezinhos não pode ir por mais que tu não seja obrigado a emitir nota tu emite a declaração anual mas aí tu não pode perder uma certa uma certa sincronia com isso também pode comprar produto de consumo pode a lei de Daiane perguntou com a contribuição mensal caso fique em atraso é a real a situação de que deverá correr novembro os dois bom agora eu não consegui entender aqui o que ela digitou correr 12 meses para que seja amparado pelos direitos previdenciários previstos acho que ela quis dizer que se atrasar a contribuição mensal tem algum prejuízo caso precise recorrer aos direitos previdenciários claro tu tem que ter 12 contribuições mensais é o mínimo vamos dizer que eu abri o meu MEI agora em novembro do ano passado paguei duas e não paguei mais pelo menos o que eu entendi da pergunta para que eu tenha direito algum daquela parte ali dos benefícios eu tenho que ter 12 contribuições eu só vou ter direito se eu pagar todas caso contrário eu não tenho direito a última pergunta da Daiane foi da Daiane também quanto ao local que a atividade será exercida quando ela fez o MEI ela colocou o endereço residencial mas hoje ela só trabalha pela internet ela consegue fazer a alteração do espaço físico para a internet foi bom professora foi muito bom essa pergunta dela porque eu acabei esquecendo de abordar um ponto quando a gente escolhe quando a gente vai formalizar o MEI tu escolhe o lugar de destino como é que tu vai exercer aquela atividade aí tem entre eles internet ponto de referência ponto fixo o que é o ponto de referência ponto de referência é a nossa casa o CNPJ está vinculado ao meu a minha residência tá a internet eu exerço atividade pela internet tá normalmente quando tu exerce atividade pela internet tu bota como ponto de referência não exerce atividade no local deixa as duas quando tu tiver uma sala aberta um comércio aberto porta aberta tem que selecionar como ponto fixo e aí entra nos critérios da prefeitura de relacionar esse ponto fixo com as obrigações municipais que nem eu disse pra você aqui em Santa Maria já está tudo liberado faz inscrição municipal e ninguém cobra mais nada depois com o tempo a vigilância sanitária vai vir ter visitar um restaurante vai dar uma olhada nas suas instalações não tem mais obrigatoriedade do alvará isso mudou o tempo atrás tinha que fazer o mesmo processo do alvará fazer que nem uma empresa normal uma lanchonete vigilância sanitária depois que depois ia pro alvará agora hoje tu faz aqui a vigilância sanitária depois tu faz somente a tua inscrição municipal mas ele tem que ter os preceitos ele tem que ter os requisitos do município que é o que um ponto comercial tá não pode ser residencial e ter o PPCI vigente tá aí isso fica tudo numa pastinha arquivado se um dia a prefeitura vier fiscalizar tem tudo pronto mas eu eu digo pra ela que deixem ela pode mudar via internet mas deixem atividade não exercida no local só pra pessoal tem uma preocupação muito grande tá Fabio com lista de presença aqui eu já falei mas vou repetir já foi enviada várias vezes aqui no no chat tá se alguém caiu aí durante é só olhar aqui que eu pedi uma ajuda pessoal reenviar e lista de presença e avaliação é a mesma coisa tá lá consta o nome e o e-mail de vocês então é a mesma coisa é Faber eu agradeço muito a sua participação foi muito bom muito esclarecedor eu sou professora de empreendedorismo também e nunca dá tempo de tratar tudo né a gente passa lá em métodos de tributação e finanças passa em métodos de tributação e às vezes fica muita informação pra trás mas muito esclarecedor muito obrigada vou torcer muito pra que o faturamento saia de 81 pra 130 mil eu acho que muita gente aí sofre demais né o governo sempre acaba ganhando mais do que os pequenos ele sempre fica com um percentual muito maior aí na arrecadação do que o próprio lucro dos pequenos então muito obrigada foi excepcional perguntaram sobre a gravação se estará disponível e quando estará no youtube mas depois de um trabalho de edição de todos né então a equipe organizadora vai fazer todo esse trabalho e depois vai colocar no youtube agradeço a participação de todos vocês a turma ficou até as 11h30 com 100 participantes inscritos tá 101 aí no final das contas 101 né porque tinha eu intermediando aí você mas 101 pessoas até 11h30 estavam todos aqui muito bom sinal que o assunto é de extrema relevância foi muito esclarecedor e realmente contribuiu muito muito obrigada faber obrigada a todos que ficaram até agora e agora também preciso parar para correr almoçar e voltar que depois do almoço tem mais professora roseli eu me coloco sempre à disposição tá qualquer atividade que a senhora quiser fazer em aula agora a gente tem essa possibilidade né tô sempre à disposição a senhora já tem meu número ali qualquer coisa me manda uma mensagem um pouquinho de precedência a gente se programa a gente tá sempre disponível pra contribuir sim eu vou salvar o seu número aí no semestre que vem nós vamos voltar com as aulas presenciais se Deus quiser né não há de ter nenhum nenhum problema eu também tô torcendo pra isso é mas agora que nós conhecemos a tecnologia eu posso enviar um link pra você participar por pelo Meet conosco né então eu coloco você no data show na turma com um microfone um microfone uma caixinha de som e você pode participar da minha aula daí do Rio Grande do Sul você participa da minha aula aqui ótimo esclarecimento e sobre o MEI muito obrigada MEI simples né que os alunos sempre tem muitas dúvidas com relação aos dois mais uma vez muito obrigada bom dia pra todos bom restante de semana bom aproveitamento aí pra quem fará outros mini cursos não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa se quiser falar alguma coisa e ligar o microfone professora bom dia eu fiquei na dúvida aí da questão dos artesanatos porque hoje eu sou responsável por um grupo de artesanatos e em contabilidade eu ainda tenho essa dúvida como que a gente quer mandar nós estamos mandando como pessoa física né toalha pano de prato chinelo mas a gente quer saber se a gente montar um MEI como é que a gente faz pra mandar isso pra fora nota fiscal normal pega na prefeitura nota fiscal não vamos entender o seguinte rapidinho a gente tem dois sistemas comércio secretaria da fazenda do estado tá é uma nota vulsa a gente tem no rio grande do sul você deve ter aí no mato grosso aí tu digita nota fiscal MEI mato grosso do sul aí vai abrir um link que quem vai disponibilizar essa nota fiscal é a secretaria da fazenda do estado a prefeitura ela tá relacionada a nota de serviço bom eu fiz um serviço pra alguém aí sim é vinculado a prefeitura comércio é secretaria da fazenda do estado nota vulsa uma durf que nem vocês estão acostumados a receber nas lojas aí tem que ver como é que funciona no estado de vocês agora serviço não serviço é na prefeitura que não é o que caracteriza você não me engano artesanato vocês podem ser MEI sim tá aí dá uma consultada cria uma personalidade jurídica e dê uma única pessoa e aí emite as notas e transfere é que a nossa dúvida é o que mandar fora que a gente às vezes vende muita coisa fora do país mas a gente manda como pessoa física e hoje nós precisamos desse esclarecimento como pessoa jurídica isso tu pode criar um MEI e emitir nota fiscal e mandar pra fora tá o professor Ramon ali eu acho que pode te ajudar acho que ele é contador na região de vocês aí sim e tem outros professores que podem te ajudar também Maria do Carmo pode procurar os professores que estão com serviço aí também pode procurar depois é Fábio eu tenho então que encerrar agora por nada Maria eu tenho que encerrar agora então por uma questão de limitação de tempo e professora Adelina eu respondi aqui no chat tá é só a senhora copiar o telefone do Marcelo aqui e salvar então todos os problemas técnicos tá gente nós dividimos as equipes aí porque senão nós não damos conta né então o Marcelo é o suporte técnico pra isso daí mais uma vez então gente muito obrigada e até mais obrigada Fábio boa tarde de trabalho e aí no ano que vem a gente conversa pra você fazer uma participação na minha aula perfeito um abração obrigada tchau tchau tchau